Boa tarde, hoje estamos aqui próximo à Feirinha de Pedra Sabão, que fica localizada aqui próximo da Igreja São Francisco de Assis, aqui próximo também da Praça Tiradentes, em Minas Gerais, Ouro Preto, nessa cidade maravilhosa, a cidade das montanhas. E hoje a gente está aqui com o nosso artista, e a gente vai mostrar os desenhos dele, a arte dele. Então como vocês podem ver a delicadeza, tanto nos pratos que ele desenha também, então vocês conseguem acompanhar todo esse trabalho. E ele vai estar falando aqui com a gente, a gente que está fazendo essa coletiva de vídeos com os artistas aqui de Ouro Preto. Boa tarde, então eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente, para o nosso canal, para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Luiz Miranda, eu sou filho da terra, ouro pretano, e aos 25 anos eu trabalhei como guia de turismo daqui da cidade, credenciado. Porém, há 10 anos atrás eu recebi uma bênção, um dom que Deus me deu. Eu lembro que eu deitei, dormi, acordei pintando, eu não sabia fazer nada a não ser contar a história da cidade. E hoje eu trabalho, com meus trabalhos, fazendo na cerâmica do prato, somente com dedo, eu não uso pincel. É dedo, um cartão de telefone e muita arte, pintura a óleo. E eu escolhi o tema, que é o estilo colonial, que é o Angus da cidade de Ouro Preto. Como vocês podem ver, tem as igrejas, que é essa aqui que nós estamos bem no lado dela, a igreja de São Francisco de Assis. Uma igreja que foi trabalhada, projetada pelo escultor Aleijadinho. Então eu gosto muito de trabalhar em cima desse ano, desse estilo. E os casarios da cidade. Então a sua inspiração em si é a cidade mesmo de Ouro Preto, né? De Ouro Preto. E faz uns 10 anos que você vem fazendo esse trabalho. E graças a Deus tem obra hoje espalhada no mundo todo. Eu fico muito feliz em ouvir isso, né? Porque realmente Ouro Preto é uma cidade que é visitada mundialmente, assim, em outros países, outros estados aqui também. Cidades vizinhas também vêm aqui para a cidade. E acabam visualizando essas artes maravilhosas que vocês estão vendo. Esse é o material de trabalho dele, né? Que vocês estão vendo. Então... A gente ainda olha, um cartão de telefone, uma esponja e um pano. Então vocês conseguem ver, né? O tamanho da grandeza da arte dele em si, né? Como que ele faz os traços aqui. Representando um pouco da cidade de Ouro Preto, né? Através da sua arte. E qual que é a sua rede social? Você tem redes sociais que você mostra o seu trabalho? Tenho. Eu tenho o Instagram. Luiz, conhece? É Luiz Miranda Artes. E aí o pessoal entra lá e vai conhecer as minhas artes. Luiz Miranda Artes. Ok. E você teria algum telefone para contato, assim, que o pessoal poderia encomendar suas obras? Sim. O nosso deveria aqui é 319-8516-4537. Ah, que ótimo. E por acaso, assim, para a gente finalizar aqui o vídeo, você teria alguma frase para declarar para as pessoas? Uma frase pequena, mas que para mim tem um grande valor. Tanto para Deus e para todos que estão ouvindo. Gratidão a Deus por tudo. Gratidão realmente é uma palavra-chave para abrir portas na vida da gente, na nossa vida, né? E gratidão também pela oportunidade de poder entrevistar você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre as suas inspirações, né? É um prazer realmente estar aqui realizando essa entrevista. Parabéns pelo seu trabalho e a gente vai continuando, né? A nossa série, a nossa coletiva de vídeos aqui com os artistas daqui de Ouro Preto, né? Suas artes, suas belezas, né? Seus lugares, suas montanhas. E a gente vai continuando aqui. Não deixem de se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar, comentar, né? E estamos aqui também com o Guia Simão, né? Ele que está aqui sentado ao lado, né? Dá uma louca aqui, Simão, né? Então é um prazer realmente estar conversando com vocês, né? Não deixando de curtir, comentar, compartilhar. E a gente vai continuando essa série de vídeos aqui em Ouro Preto. Gratidão! Gratidão! Gratidão!